Envolvida em polêmicas, Bruna Marquezine faz revelação surpreendente. Bruna Marquezine admitiu fazer terapia, imagem, reprodução barra e no Instagram. Nos holofotes desde muito nova, o nome de Bruna Marquezine está a cada dia mais em alta, por causa das polêmicas que ela se mete. No Twitter, a atriz costuma desabafar e conversar com fãs, como na última sexta-feira, 22, quando revelou que faz acompanhamento para conseguir lidar com as situações. Uma internauta disparou, a Bruna Marquezine é a pessoa mais chata de todos os tempos sério, ela é a vítima de tudo e de todos, se trata, miga. Sério? Marquezine, então, respondeu, tô me tratando duas vezes na semana. Pra aguentar. No carnaval, Bruna se mostrou cansada da exposição nas redes sociais, e desativou sua conta do Instagram. Na época, ela vinha sendo alvo de questionamentos e comentários após Neymar Jr. ser visto aos beijos com Anitta, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a atriz replicou no Twitter um relato de Taylor Swift sobre como a cantora consegue manter a saúde mental em meio aos haters. Aprendi a abafar um pouco do barulho. Redes sociais podem ser ótimas, mas também podem inundar seu cérebro de imagens de coisas que você não é, coisas em que você está falhando, ou quem está em um lugar mais legal em qualquer momento que seja. Uma coisa que eu faço para diminuir esse raio lazer esquisito de insegurança é desabilitar os comentários. Sim, eu não permito comentários nos meus posts. Assim, eu mantenho meus amigos e fãs informados sobre a minha vida, mas treino meu cérebro para não precisar da validação de alguém sobre a minha aparência, afirmou.